Música Ladrão já faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Eu tô preparado pra salvar o mundo Se você roubar alguém você vai ver Certeza que é hoje que eu vou prender você Ladrão já faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Eu tô preparado pra salvar o mundo Se você roubar alguém você vai ver Certeza que é hoje que eu vou prender o ladrãozinho Outro chegou no meu lugar Ele deu um baixa soco no chão, ele foi parar Eu fui prender um ladrãozinho, outro chegou no meu lugar Já chegou uns jornalistas e começaram a gravar Pantera Negra é o novo herói da cidade 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 Esse Pantera Negra foi bem mais rápido que tu Ele conseguiu salvar o mundo Ele teve até uma entrevista na TV Eu sou muito poderoso né, vou fazer o que? Eu tive um plano bom, mas vou precisar de tu Você vai fingir que tá sendo roubada E eu apareço e salvo você A galera vai a loucura, eu apareço na TV Tu vai ficar parada ali, vai começar a gritar Fingir que não me conhece quando eu chegar pra te salvar Tu vai ficar parada ali, vai começar a gritar Fingir que não me conhece quando eu chegar pra te salvar Alguém me ajuda, socorro, alguém vem me ajudar Alguém me ajuda, socorro, eu acabei de ser roubada Alguém me ajuda, socorro, alguém vem me ajudar Alguém me ajuda, socorro, eu acabei de ser roubada Alguém me ajuda, socorro, alguém vem me ajudar Relaxa moça que o Pantera tá aqui pra te salvar Os jornalistas chegaram, já começaram a gravar Mais uma pessoa, Pantera, acabou de ajudar Certeza que é hoje que eu vou prender você Ladrão já faz remoto em pouco, eu tô aqui de olho em tu Eu tô preparado pra salvar o mundo Se você roubar alguém você vai ver Certeza que é hoje que... Eu fui prender o ladrãozinho, outro chegou no meu lugar Ele deu um baita soco no chão, ele foi parar Eu fui prender o ladrãozinho, outro chegou no...